Vascaíno do Serra Se não pedia aquela moral, deixa o joinha, deixa o like Que é importante pro canal ser indicado no YouTube Se inscreve no canal e segue lá no Instagram O arroba Vascaíno do Serra Beleza? Vamos partir pra elas as notícias do Vasco Eu vou começar com uma Hoje mais cedo eu falei que o Andrei já tinha um nome lá no BID No Bira, que tava com documento já entregue E tá liberado pra ir pra o jogo contra o Urubu Saiu agora no fim do dia também O registro do zagueiro Manoel Capasso Sem aquela exigência de documentação Então já tá no BID e no Bira E o argentino tá liberado pra partida Então boas notícias pra o Vasco Que tem uma semana cheia de trabalho Pra o jogo de domingo, né? Então a gente vai ter o Andrei e o Capasso Você colocaria de cara esses dois jogadores importantes Nessa partida? Mesmo sem eles terem aí atuado pelo Vasco Nessa temporada? Ou mantém a estrutura Pra não atropelar o que vinha sendo trabalhado E entra com, por exemplo, a gente tem o Nazaga A dupla de zaga que é o Miranda com o Léo Pelé Espera-se ali a dupla Capasso e Léo Pelé E de volante o Andrei Eu acho que deveria entrar o Andrei Acho que tá mais adaptado ao Vasco, né? E o Andrei com o Jair E o volante Rodrigo Esse seria o meu time Acho que o Rodrigo pra dar mais segurança No sistema defensivo do Vasco E provavelmente o time do Barbieri Deve ter esse volante, né? Com o Jair e o Rodrigo Esse volante Rodrigo Com o Jair e o Andrei E ele deve sacar o Eric Marcos Que ele fez nos jogos, nos clássicos, né? E jogar com o Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul Deve ser o time aí pra encarar A muambada no domingo Então o Capasso tá liberado Agora esperar pra ver se o Figueiredo e o Marlon Gomes Vão estar em condições de jogo também Dois que com certeza não vão É o Orediano e o Bambu Que seguem em reta final de tratamento Pra voltar também aos gramados A voltar a trabalhar, a voltar ao campo Beleza? Bom, uma informação que saiu agora há pouco também O lateral Pumita, Pumita Rodrigues Foi convocado E vai defender a seleção do Uruguai Nos amistosos no dia 24 de março E 28 de março, né? Ele joga contra o Japão E contra a Coreia O lateral Ligeirinho Que foi contratado por empréstimo Junto ao Atlético Mineiro O Paulo Henrique vai substituir o Pumita Quando ele estiver fora Pra os amistosos A expectativa pra a convocação Do técnico interino da seleção brasileira Principal amanhã Que é o Ramon Menezes Que deve convocar o Andrei Santos Até pro Andrei Santos Conseguir aquela pontuação lá Pra ir embora pra Inglaterra Então amanhã deve sair a convocação da seleção E fica a expectativa pra ver Se o Andrei vai estar convocado Pelo técnico Ramon Menezes Bom, eu vou trazer agora Trecho da entrevista coletiva Que rolou hoje Da entrevista coletiva Da exclusiva que rolou hoje Do Barbieri Lá no redação Esporte TV Na seleção Esporte TV E uma pergunta que uma jornalista fez O Vasco dos últimos anos Jogou muito reativo Ou reativamente contra o Flamengo Sempre se segurando ali Se defendendo e jogando no contra-ataque Até pela situação dos clubes Diferente dos dois clubes Nos últimos anos E ela perguntou Você tem um DNA ofensivo A gente viu isso No Red Bull Bragantino Viu isso Seu início de trabalho Agora com o Vasco Você vai manter Essa característica Pra esse jogo Contra o Urubu Vai jogar ofensivamente Vai jogar reativamente Vai postar o time mais atrás Pra jogar no contra-ataque E ele respondeu Eu vou trazer aqui pra você Porque quando a gente olha Pros últimos Vasco e Flamengo Flamengo e Vasco O Vasco costumava ter Uma postura mais defensiva Contra o Flamengo Porque o Flamengo Chegava sempre favorito ao jogo E aí, enfim Por todo o elenco Que o Flamengo tem E etc E aí o Vasco Costumava esperar um pouquinho mais E jogar Tentar jogar no contra-ataque Acho que o contexto Desse jogo é diferente Pelo elenco Que hoje o Vasco Começa a ter Com toda a reformulação Que aconteceu E também porque tem Como comandante você Que é um treinador Que mesmo quando estava no Bragantino Que também era um time em tese Um elenco mais limitado Com relação ao Flamengo Mas também buscava Atacar, buscava manter Suas características Qual estratégia Você pretende adotar Pra enfrentar esse Flamengo Que apesar de ainda Não estar redondo Nessa temporada É um time muito forte Com muitos jogadores De qualidade Principalmente no ataque Qual que é Qual que é o seu pensamento Pra esse jogo Esperar um pouquinho Ir pra contra-ataque Ou apertar a saída de bola Desde o início Como que você pensa esse jogo? Bom, boa tarde A pergunta é muito boa É muito pertinente É difícil eu responder De forma simples E objetiva Porque pra mim É importante Considerar todo o contexto Eu preciso fazer Uma avaliação Da equipe do Flamengo Entender os pontos fortes E por isso Eu posso até falar É uma equipe Que tem uma capacidade De decisão muito grande Tem um grande número De jogadores Com capacidade De fazer a diferença E decidir E ao mesmo tempo A gente precisa tentar Respeitar a identidade Que a gente vem construindo Contra um adversário Desse nível Então a ideia É encontrar um equilíbrio Que a gente consiga Manter a nossa identidade Que a gente consiga Continuar sendo Uma equipe intensa Uma equipe agressiva Que vai buscar o gol Quando tiver a bola Mas que sem dúvida nenhuma A gente tem que ter cuidados Pra tentar minimizar Ou atenuar os pontos fortes Do Flamengo Então eu não consigo Te dar uma resposta Objetiva Vamos jogar assim Ou assado A ideia é que a gente Encontre um equilíbrio Pra fazer um grande jogo Pra fazer frente ao Flamengo E buscar a vitória E pra finalizar Esse vídeo Eu vou trazer um outro trecho Onde ele foi perguntado Sobre reforço no Vasco A gente vê aí Esse bom momento Vivido por ele Nesse início de temporada E eles comentam ali O Alex Teixeira Tá bem O PEC começou bem É claro que a torcida Cobra reforço Tá sempre cobrando Contratações Você acha que esse time Tá pronto Tá preparado Com esses jogadores No nível que está Ou ainda precisa De contratações Pra competições Mais importantes No caso Campeonato Brasileiro E a Copa do Brasil E ele vai deixar claro Que não tá pronto ainda Que o Vasco Ainda tá no mercado Procurando jogadores Que vai precisar De reforço Pra o resto da temporada Então vou deixar aí Pra finalizar Agradecer a audiência A paciência Curte o vídeo Compartilha Desejar uma noite Abençoada Fique com Deus Saudações Vascaínes Bora pro Barbieri Porque Você olha pro Alex Teixeira Do ano passado E pensa que talvez O Vasco Devesse substituir Não substituí-lo Mas arranjar mais jogadores Pra essa posição Você vê o PEC E pensa do ano passado Que o Vasco Talvez precisasse De outros jogadores Imprensa vive Falando em contratação Torcedor vive Falando em contratação Você não é o tipo Que coloca isso Em entrevistas Barbieri Eu acompanho bastante Suas coletivas Pelo contrário Você valoriza os jogadores Que você tem na mão Ah, você é um cara De planejamento também Deixa eu projetar Campeonato Brasileiro Você acha que hoje Você tem Quantos por cento Do teu elenco De brasileiro Já na mão Você acha que pode Ter acréscimo ainda Pra não falar em posições Pra falar mais no geral Você ainda espera Esse elenco mais encorpado Pro Campeonato Brasileiro Barbieri Boa tarde, Lino Eu não vou falar em porcentagem Porque acho que é Um pouquinho complicado Mas vou responder De forma objetiva A sua pergunta Eu tenho certeza Que a gente precisa sim De mais reforços A gente está trabalhando Nesse sentido Eu respondi isso Em outras oportunidades A gente não considera O elenco fechado A gente considera Que ainda está em processo De formação de elenco A gente tem falado muito Da formação de uma identidade De um modelo de jogo E é claro que as duas coisas Caminham juntas Mas fazendo uma separação Vamos dizer assim Didática A gente ainda não completou Essa fase de formação De elenco A gente vem com esse elenco Construindo uma forma de jogar Construindo uma maneira Um modelo E tentando consolidar isso Ao longo dos jogos Mas a gente entende sim E eu posso falar isso Com a maior tranquilidade Porque é um pensamento Que é meu Que é do Paulo Que é do Abel E a gente entende Que precisa sim De mais algumas peças De mais gente Para reforçar esse elenco E a gente está trabalhando Nesse sentido É uma alegria É uma felicidade Poder ter o retorno Do André Nesse momento Porque é um jogador De um potencial De um talento enorme Então ele vem ajudar A gente nesse sentido Mas a gente já sabe Que tem aí a princípio Um prazo de validade Vamos dizer assim Para a gente poder contar com ele Então a gente também Precisa se preparar Para essa eventual saída Assim como para a chegada De outros reforços Que venham qualificar Esse elenco que vem Dando uma resposta muito positiva Quando eu digo isso Eu posso dizer com tranquilidade Porque eu estou muito feliz Com tudo que os jogadores Que estão aqui Têm apresentado Com a evolução Com o desenvolvimento Com a entrega Com a assimilação do trabalho Mas é claro que a gente sabe Que daqui para frente Os desafios vão ser cada vez maiores E a gente precisa estar pronto Para fazer frente a eles